Olá, amigos do Manto Juventino! Estamos aqui para mais uma sessão de unboxing. Temos recebido várias peças e vamos abri-las. Ah, essa é uma peça muito interessante. Vocês já viram essa camisa no canal, com mais detalhes, né? Só que é uma nova peça, é uma camisa da década de 70, provavelmente de 77. O grande diferencial dela, a característica dela, é o tecido. Não sei se é possível ver no vídeo, mas é um tecido vazado, que na época era uma modernidade. Muito interessante também é essa numeração alta. É uma camisa de jogo. A gente percebe os detalhes, né? Bem típicos de época. O escudo, como era feita a costura, né? Do escudo, do número. E, diferentemente das outras camisas que nós temos nesse período, essa daqui, o fabricante, é malhas 99. As camisas que nós temos com esse tipo de padrão, eram fabricadas pela Malharia Terres, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Ou seja, esse é mais um ponto a ser pesquisado. Então, por favor, curtam esse vídeo, nos sigam nas redes sociais. Obrigado por assistir.